Fala, combatente! Esse vídeo aqui vai pra você que vai servir no serviço militar obrigatório, mas serve também pra você que vai ingressar em uma escola de formação agora no início do ano. Não seja um militar postulão! Isso mesmo! Não seja um militar postulão. E o que é um militar postulão? Cara, é aquele militar que ele se acha o bonzão em tudo, aquele cara que tem um ego maior do que o universo, aquele cara que, pelo que ele fala, ele menospreza os outros, ele quer ser o melhor em tudo, ele é normalmente um cara desunido, ele só coloca as prioridades dele, as necessidades dele como prioridade, então não seja um militar postulão, um militar que é embusteiro. E aí muita gente pergunta, o que é um militar embusteiro? Embuste, pessoal, é quando você fala aquilo que você não faz, tá? Então tem muito militar, tá certo? Principalmente no comecinho ali, quando o cara é inexperiente, que ele fala demais, né? O cara é o cara mais foda do mundo e aí sabe o que acontece? Quando chega o primeiro campo, quando chega a primeira atividade de campo, que esse cara ali é testado, aí o leão normalmente vira um gatinho. Normalmente quem fala demais, na hora lá do vamos ver, ele vira gatinho. Grava isso que eu tô falando pra você. E não é, não seja um militar postulão, porque normalmente o militar postulão, tá? Ele não ajuda os outros, ele fica sozinho, ele fica excluído, e os militares, os outros militares vão acabar deixando esse militar de lado. Então não seja um militar postulão, pelo contrário, seja alguém que escuta mais, que ouve mais do que fala, seja um cara que ajuda os seus companheiros, tá? Que tá o tempo todo preocupado com seus companheiros, que muitas vezes abre mão ali, né? Se coloca em segunda prioridade pra ajudar os demais. Seja um militar dessa forma que você vai ver, você vai ter muito mais a ganhar. Beleza? Então a dica de hoje, o bisu de hoje pra você. Não seja um militar, seja recruta, seja soldado antigo, seja aluno da ESA, aluno da SPCEG, aluno da RAFA, aluno da EAA, enfim, não seja um militar postulão, porque ninguém gosta de militar postulão. Beleza? Esse é o bisu de hoje, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá certo? Não esquece de curtir o vídeo e também você pode me seguir lá no Instagram, Tiago Henrique Underline Elite 1000. Fé na missão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.